Quando estou contigo a sós Há algo entre nós Que não dá para explicar Sempre que isso acontece O nosso amor aquece De um modo invulgar Por ti eu irei até ao fim do mundo Aonde tu estivés vou-te buscar Eu quero agradecer Agradecer a Deus ter-te encontrado Agradecer a Deus ter-te ao meu lado Quando eu te conheci O amor ligou-me a ti Desde a primeira hora Foi a luz do teu olhar Que me fez querer ficar Contigo até agora Por ti eu irei até ao fim do mundo Aonde tu estivés vou-te buscar Eu quero agradecer a Deus ter-te encontrado Agradecer a Deus ter-te ao meu lado Eu quero agradecer a Deus ter-te encontrado Agradecer a Deus ter-te ao meu lado Quando estou contigo a sós Há algo entre nós Que não dá para explicar Sempre que isso acontece O nosso amor aquece De um modo invulgar Por ti eu irei até ao fim do mundo Aonde tu estivés vou-te buscar Eu quero agradecer a Deus ter-te ao meu lado Eu quero agradecer a Deus ter-te encontrado Agradecer a Deus ter-te ao meu lado Eu quero agradecer a Deus ter-te encontrado Agradecer a Deus ter-te ao meu lado Eu quero agradecer a Deus ter-te encontrado Agradecer a Deus ter-te ao meu lado Eu quero agradecer a Deus ter-te encontrado